Oi lindonas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar sobre um produto que eu achei bem legal e queria compartilhar essa dica com vocês que é o pré-shampoo da Pantene. Eu vou falar um pouco sobre ele, sobre as funções dele, para que ele serve, modo de usar, textura, minha opinião enfim, uma resenha completa mesmo para vocês. Então se vocês querem saber, é só vim comigo Eu vou começar falando um pouquinho sobre ele, trouxe até o computador para me auxiliar, né? Porque é bastante coisa Ele basicamente, vou falar basicamente, o pré-shampoo, ele serve o quê? O pré-shampoo, já diz o nome ele é para ser usado antes do shampoo, mas ele também pode ser substituído pelo shampoo, mas apenas uma vez na semana Então, ele é basicamente isso, ele é anti-resíduo para limpar bem mesmo Ele ajuda a tirar a oleosidade também da pele, da pele não Ai meu Deus, porque eu falo muito de maquiagem Ele ajuda a tirar a oleosidade do cabelo, tá? E também dá aquele ar de mais limpo, sabe? Durante mais tempo, essas são as funções dele A fórmula dele é antioxidantes e tem provitaminas Ajuda a reparar o cabelo até o interior e brinda contra os danos causados pelos minerais na água Ele ajuda a remover resíduos e outras substâncias do cabelo Dando-lhe uma experiência de limpeza profunda e controla a oleosidade, né? Como eu falei antes A embalagem dele, como vocês podem ver, é totalmente transparente E eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Que quanto mais perolado, quanto mais transparente é o shampoo, melhor ele limpa Então, realmente, a Pantene colocou numa embalagem transparente justamente para isso Para a gente já olhar na prateleira e ver que o líquido é totalmente transparente E já pensar logo, nossa, ele deve limpar muito, sabe? Ele é de abrir assim, ó, aqui na ponta É... aí aqui vem falando, né? Antirresíduo Vem dando algumas informações sobre o produto Ele é de 400ml Pelo que eu vi no site, só tem nesse tamanho, não tem outro tamanho Aqui vem falando o modo de uso, os ingredientes, a composição, né? Essas coisas A textura dele, ó, é essa aqui É líquida como qualquer outro shampoo Mas ele é meio... Ai, gente, eu não sei como explicar Ele não é igual ao shampoo, não Ele é um pouco diferente, mas a textura é mais ou menos parecida E agora, o modo de uso dele Eu peguei também no site Isso também tem escrito aqui atrás da embalagem Que você tem que usar antes do shampoo Então você lava ele Depois faça o seu shampoo normal Que você tá acostumado a usar E pronto Ele já realmente já limpou Já tirou a oleosidade Já limpou profundamente Já tirou todos os resíduos Sabe? E também tá falando que pode ser usado uma vez na semana Como um substituto do shampoo Pra aquele dia que tu quer realmente ficar limpo Da cabeça aos pés, sabe? Aquele dia que se tira pra tomar aquele banho demorado Lavar a cabeça, fazer tudo Então, ele pode ser usado também assim Como ele pode ser usado uma vez na semana Pra substituir o shampoo O que que eu fiz? Eu peguei ele Lavei duas vezes a cabeça com ele Isso uma vez na semana Eu fazia isso toda semana Lavava duas vezes a cabeça com ele Então ele ficava... Meu cabelo ficava bem ressecado, gente Mas era muito ressecado mesmo Mas é um ponto positivo pro shampoo Porque assim Tá mostrando pra gente, né? No tato Que tá abrindo todas as suas cutículas Então tá preparado realmente Pra receber tudo que você for jogar depois Aí eu lavava duas vezes a cabeça E passava alguma máscara de hidratação Ou eu passava também a ampola da Pantene Que eu também tô gostando muito de usar Ou eu usava aquela da Lola A Samba... A Samba da Lola Não sei se é assim o nome dela Calma aí que eu vou pegar A Samba... Sambalace da Lola E foi uma combinação perfeita entre os dois Então uma vez na semana eu fazia isso Lavava duas vezes Passava a máscara Deixava a máscara agindo E meu cabelo ficava muito hidratado mesmo Agora gente Minha opinião sobre o produto Tudo que eu li sobre ele, né? Até que eu falei agora pra vocês Realmente funciona Meu cabelo ficou muito, muito limpo mesmo Dá pra sentir Até depois dos dias, digamos Eu costumo lavar na segunda-feira Meu cabelo, né? Então eu lavava na segunda-feira Dependendo do produto que eu usava nele Porque eu andei usando um produto Que era um pouco oleoso E mesmo com o pré-shampoo Não dava uma funcionada muito boa Mas usando um shampoo normal Condicionador Sem ser oleoso Sem ser pra cabelo seco, né? No meio termo Tá todos os tipos de cabelo Pronto, mais fácil Ele durava assim O tempo de limpeza dele Eu lavava na segunda Tipo lá pra quarta Quinta-feira Que começava a ficar oleoso E com cara de sujo Sabe? Então eu achei muito bom mesmo Nesse ponto então Porque eu gosto de Sentir meu cabelo limpo Durante mais tempo Pra não ter que ficar lavando a cabeça Todos os dias Que eu não gosto muito E meu penão É basicamente isso Eu realmente achei que funciona Eu realmente acho que vale a pena Tu dê um desse em casa Porque pô, é 400ml, gente Meu, tá aqui Um pouco acima da metade E eu já usei muito, muito, muito Eu e minha mãe já usamos muito Ele parece que nunca vai acabar, sabe? Então eu acho válido Tu dê um desse em casa Mesmo porque deve ser bem acessível Eu não cheguei a ver o preço dele Mas eu imagino que seja bem acessível mesmo Ah, se vocês quiserem também Encontrar esse shampoo Ele vende lá na drogaria Venâncio Calma aí que eu vou ver Quanto ele tá na Venâncio Calma aí Aqui, ó, achei, ó No site da Venâncio Tá o pré-shampoo Por R$12,30 Gente, eu achei muito barato mesmo E se você é aqui do Rio A Venâncio tem na Tijuca Na Praça São Espena Na Tijuca Na Barra Tem vários locais diferentes Aqui do Rio No Meia E se você não é aqui do Rio Você pode ver no site Da Venâncio Também tá sempre em promoção Com frete grátis Essas coisas Então dá uma olhadinha lá Que eu achei muito em conta Esse shampoo Então é a loja que eu indico No site que eu indico De confiança pra vocês Então é isso, meus vindo Eu espero muito Vocês tenham gostado da resenha Eu espero que ajudem vocês Se vocês já estavam interessados Em comprar Ou se já nunca tinham ouvido falar Que ajudem algum ponto aí a vocês Se tiver alguma dúvida Pode perguntar aqui nos comentários, tá? Vou responder com o maior carinho Se gostou desse vídeo Não esquece de clicar em gostei Pra saber se você gostou Ou gostou do produto Clica aí, tá? Pra ficar muito feliz Se você nunca me viu aqui no YouTube Que é o de paraquedas Aqui no meu canal Se inscreve aqui embaixo Eu tenho botão de sentido E inscreva-se Clica lá Do ladinho da minha foto, tá? Por aqui por baixo Clica lá Pra você ficar fazendo todas as novidades Todos os vídeos novos Que virão por aí E os antigos também Me dá uma fuscada aqui no canal, tá? Fica à vontade Se quiser me conhecer um pouco melhor Me segue lá no Instagram Blog Larissa Vieira Se quiser falar comigo Curte a fanpage Facebook.com Barra Lala Vieira Só que Vieira com dois a's aqui no final E visite o blog Como eu tô em tudo .com.br Um super beijo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí